Uma agência bancária foi invadida por criminosos, uma quadrilha no final de semana. Os funcionários só descobriram um crime quando chegaram para trabalhar agora a pouco, agora pela manhã. O cofre foi arrombado e pelo menos 300 mil reais em dinheiro foram furtados. As imagens do Carlos Martins, sabe como eu sei? É porque eu tava lá. E nós chegamos aqui nessa agência bancária na avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso, que foi invadida nas últimas horas por ladrões. As informações que chegaram pra gente aqui, essa viatura da polícia que você acompanha, inclusive o Canil veio aqui também até esse local, essa agência bancária, pra acompanhar detalhes desse trabalho que está sendo realizado nesse momento pela polícia militar e também pelos funcionários e a equipe aqui desse banco. As primeiras informações dão conta que nas últimas horas ainda não se sabe precisar se foi no final de semana, no sábado ou no domingo que os bandidos vieram até aqui. Vou mostrar aqui, Carlos Martins vem comigo nas imagens. Os bandidos vieram até aqui e cortaram os fios que ficam aqui ao lado do poste e que alimentam toda a rede de energia dessa agência bancária. Do lado de dentro, com a energia desligada, os criminosos então, eles conseguiram chegar aqui, olha. Ali muita gente, muitos funcionários chegando agora, eles conseguiram abrir aquela primeira porta, passaram pela segunda porta também de vidro, que foi destravada e a polícia e agora a perícia vão tentar entender o que aconteceu, mas depois que eles passaram pelas duas portas de vidro, logo no meio da agência eles tiveram acesso a um cofre. O cofre que ficava dentro dessa agência foi, segundo a polícia, aberto e arrombado com um maçarico. Eles conseguiram fazer um buraco nesse cofre e a princípio teriam levado uma quantia aproximada de 300 mil reais em dinheiro que estava aqui dentro. Você está vendo a grande movimentação aqui, o carro da perícia também já está pelo local e agora os peritos começam a avaliar porque a informação que chega para a gente é que existe uma grande quantidade de impressões digitais deixadas pelos ladrões. Os policiais acreditam que a quadrilha que agiu aqui é uma quadrilha especializada em ataque a bancos porque nesse poste onde eles conseguiram cortar a energia não tem nenhuma marca que os bandidos escalaram o local. Então existe a desconfiança que eles pararam por aqui, teriam se passado por uma equipe de manutenção de uma concessionária de energia, conseguiram subir, cortaram a energia sem nenhum problema e aí sim com a energia desligada o alarme não disparou, eles conseguiram invadir a agência bancária e tiveram tempo para que com um maçarico arrombar esse cofre, fazer um buraco e levar essa quantia de dinheiro que estava aqui dentro. Ainda não dá para saber também se os criminosos voltaram aqui na agência, mas o que se sabe é que quando os funcionários chegaram para trabalhar nessa manhã de segunda-feira eles acabaram encontrando esse banco já arrombado com as duas portas abertas e o detalhe também que você vê na movimentação é que as portas não foram estouradas, elas foram arrombadas mas o que mostra que a quadrilha é uma quadrilha especializada é que eles não precisaram quebrar as portas para invadir a agência, ou seja, quem passou por aqui no final de semana não notou nada de diferente porque as portas estavam preservadas, as duas portas eles conseguiram entrar e também a agência não tinha nenhum sinal, nenhum efeito aí sonoro que chamasse atenção para esse alarme disparado. A perícia continua aqui pelo local, vamos mostrar aqui, e a polícia também, a equipe da Polícia Militar preservando toda a área, os funcionários que vão chegando, estão aguardando o trabalho da perícia lá dentro a gente vê que tem uma segurança também particular, na parte de dentro, aquela parte que está escura a agência ainda está sem energia, por isso essa escuridão e logo atrás, naquela parte, tem uma movimentação ali por parte da segurança particular, da polícia e também da perícia e de alguns funcionários, é a parte onde está o cofre nós conversamos com o gerente, ele não quis gravar a entrevista a princípio a prioridade é tentar entender tudo o que aconteceu aqui e a gente tem que ficar aqui do lado de fora, apenas acompanhando todo esse trabalho toda essa movimentação, os funcionários também ficaram assustados quando chegaram para trabalhar e acabaram, nesse momento também, não falando sobre o que aconteceu a Polícia Militar preserva a área, a perícia, viatura parada logo aqui do lado algumas lojas que nós temos aqui também na região tem câmeras de segurança mas como a polícia ainda e a perícia, junto com a equipe do banco não identificaram o horário exato que os bandidos entraram aqui e como descobriram isso agora cedo, há pouco tempo, ainda não conseguiram verificar o horário exato que a agência foi atacada no final de semana mas esse trabalho deve acontecer ainda nessa segunda-feira para que os policiais, então, consigam alguma imagem que identifique se foi uma, se foram duas ou se realmente foi uma quadrilha especializada que atacou essa agência bancária o Balanço Geral continua acompanhando todo o trabalho da perícia e claro, qualquer nova informação a gente atualiza ao longo da programação com imagens de Carlos Martins para o Balanço Geral Olha, esse crime, como eu disse aí na reportagem, estive lá, conversei com o gerente o pessoal do banco não quis gravar entrevista, estavam ainda atarefados junto aí com o pessoal da polícia e da perícia e também o pessoal da Polícia Militar não falou sobre o caso porque o caso acabou de acontecer agora pela manhã e assim que a nossa equipe ficou sabendo, nós fomos até o local e você vê, o Balanço Geral pegou toda a movimentação todo momento aí que tanta segurança particular a perícia chegou no local, os funcionários também chegando clientes que chegavam e acabavam encontrando a agência nesse estado a Polícia Militar preservando o local e a gente também não teve acesso porque lá dentro o pessoal da perícia fazia ali a coleta de impressões digitais muitas deixadas aí por essa quadrilha especializada é isso que a polícia acredita porque eles conseguiram, como eu disse aí, entrar no banco sem chamar atenção, sem chamar atenção de ninguém que passava pelo local eles conseguiram cortar a fiação, não precisaram escalar o poste são fios aí de uma alta voltagem eles conseguiram cortar, como os peritos apontam aí, tá vendo? cortaram ali os fios, conseguiram entrar e tem esse detalhe, né? que eles provavelmente usaram uma escada algum carro que dava a impressão de quem passava pela avenida ser um carro de alguma empresa isso a perícia vai apontar e a polícia é que vai acompanhar uma hipótese levantada, né? e aí também conseguiram com todo cuidado abrir as duas portas que estavam fechadas as duas portas são blindadas, né? tem aquele vidro temperado, mas reforçado mas eles conseguiram sem danificar nada arrombaram apenas a fechadura entraram na agência, o alarme não disparou tiveram tempo de ficar lá dentro fechados maçaricar o cofre, né? fazer um furo no cofre usando maçarico e pegar pelo menos até agora a quantia levada a princípio seria de 300 mil reais em dinheiro mas é claro que o caso continua sendo investigado e a qualquer nova informação eu volto ao vivo com as informações desse ataque a uma agência bancária nas últimas horas em Franca na Avenida Ismael Alonso e Alonso tá na Alonso e Alonso em Franca E aí